Alô meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no nosso canal do Baixada Esporte, o canal que fala tudo do Santos Futebol Clube direto da Baixada Santista, de olho nas informações do CT Rei Pelé como também do segundo andar da Vila Belmiro. Bom, antes de colocar as notícias em dias, fazer aquele apanhado de tudo que está acontecendo nesse exato momento, gostaria que você desse um like nesse noticiário, nesse pequeno noticiário que nós vamos fazer para que os nossos amigos e torcedores espalhados pelo mundo inteiro possam receber também as notícias do Santos Futebol Clube. E um outro detalhe importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição nesse momento porque no final do mês nós estaremos sorteando a camisa do peixe para aqueles que fazem parte do nosso canal, aqueles que são inscritos. É só se inscrever no canal e você estará concorrendo, beleza? Vamos atualizar as últimas informações do Santos, começando com o trabalho do técnico Orlando Ribeiro. De olho no Clássico do próximo domingo, a equipe do Santos voltou aos treinamentos hoje pela manhã no CT em Rei Pelé. Orlando Ribeiro, que tem como auxiliar técnico Cláudio Miro, estão trabalhando forte o time do Santos desde a última terça-feira, quando eles assumiram o comando do time da Vila. Aí, meu amigo, começou toda a preparação visando esse compromisso importante que o Santos tem pela frente contra o Palmeiras no próximo domingo e a expectativa é de que a equipe possa se recuperar no campeonato depois da última derrota frente à equipe do Ceará. No treinamento de hoje, o técnico Orlando Ribeiro mudou o formato do time fez várias alterações na equipe, montou um esquema diferente para cada tempo e é lógico que a gente já começa a ver novidades nessa equipe do Santos. Treinou em dois esquemas, no 4-3-3 e no 3-5-2. O 4-3-3 foi o mesmo time que iniciou a partida contra o time do Ceará com o João Paulo Lugou, o Maxson pela lateral direita, o Maicon Bauerman e o Felipe Jonathan, Camacho no meio-campo, porque o Rodrigo Fernandes ainda não está recuperado, continua entregue ao departamento médico, Zanocello e Carabajal, e lá na frente o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Sotelto. Só que aí, ele começou a mudar, dentro do esquema 4-3-3, ele começou a mudar as peças. Tirou o Zanocello, colocou o Carlos Sanches, tirou o Carabajal, colocou o Luan, tirou o Lucas Braga e colocou o Ângelo. E trabalhou esse time aí durante um bom tempo, a movimentação da equipe, ele parando as jogadas, fazendo todo esse trabalho para poder modificar o esquema tático do time do Santos. Treinou no 3-5-2, com o Luiz Felipe, de zagueiro central. Os dois laterais continuaram o mesmo, o Matson e o Felipe Jonathan. Teve alteração do Lucas Pires entrando na lateral esquerda, e também o Nathan na lateral direita. As alterações que ele veio fazendo, mexendo na estrutura da equipe nesse exato momento. No meio-campo, a mesma coisa. Ele acabou mexendo no 3-5-2, alterou o meio-campo, tirou o Carabajal e colocou o Carlos Sanches ali, para dar mais velocidade na saída de bola e mais qualidade no passe. E isso daí fez com que a equipe melhorasse o padrão de saída. Gostou? Gostou do time nas duas formações. E agora ele vai fazer mais um treinamento amanhã, pela manhã e à tarde, aquele leve treino, depois a subida para São Paulo, onde o time ficará concentrado na capital. Até agora, ele está comandando a equipe e está vendo de que maneira ele possa mexer no time, e ele vai mexer no time para equilibrar essa equipe, visando os próximos compromissos. Uma coisa é certa. Por aquilo que a gente conhece do Orlando Ribeiro, a cada jogo ele vai colocar uma equipe diferente, porque ele sabe que ele vai encontrar equipes que trabalham diferente. Uma das outras, o caso do Palmeiras, que vem pela frente, o Atlético Paranaense, que trabalha de outra maneira, o Inter de Porto Alegre e também o Atlético Mineiro. Cada jogo tem uma história e cada jogo representa pontos importantes para o time do Santos em busca da vaga para a Copa Libertadores. A diretoria do Peixe, que já definiu que, a partir de agora, eles vão trabalhar somente em cima do novo gerente de futebol e o executivo. São os dois cargos que o Santos quer, nesse exato momento, contratar para fazer o esboço da equipe que começa a trabalhar a partir de 2023. Depois que contratarem o executivo e o gerente, ou principalmente o executivo, a diretoria vai começar a pensar num novo técnico para o time da Vila. Por isso, eles estão dando, nesse exato momento, toda a liberdade e a tranquilidade para o Orlando Ribeiro trabalhar sem preocupação nenhuma de pressão de diretoria em termos de resultado. O que eles querem é que o Santos faça um bom papel daqui para frente nos jogos que restam do Campeonato Brasileiro, que a equipe possa crescer um pouco mais e pegar pontos importantes para sair da zona de rebaixamento, fugir e buscar uma vaga. Vaga essa que é a Copa Libertadores. E está todo mundo confiante no trabalho do Orlando Ribeiro com o Cláudio Almeiro. A expectativa é muito grande. Bom, falando em Orlando Ribeiro, você sabia que ele foi zagueiro, né? Jogou, começou a sua carreira no Ituano, atuou pela equipe da... depois da Francana, jogou na Francana, jogou na São Carlos, jogou no Atlético Mineiro, e por último, acabou parando no Leão Barbarés. Foram os times que ele passou como zagueiro central, atuando como zagueiro. E hoje nós chegamos com o Geninho, que foi técnico dele no Ituano, falou que o homem batia muito, não alisava ninguém. Já imaginou essa zaga hoje? Orlando Ribeiro e Cláudio Mirro, amigão. O que os dois iam bater era cada enxadada e quantas minhocas não arrancavam do gramado, hein? Mas os dois aí agora estão tentando ajustar esse time. Por sinal, o Orlando Ribeiro, depois que ele parou como treinador, como técnico, começou a trabalhar como treinador, ele ficou 11 anos nas categorias de base do São Paulo, trabalhando muito forte lá, ganhou vários títulos, e depois foi para o Palmeiras. O Palmeiras ele ficou apenas um ano, né? E aí veio para o Santos Futebol Clube, quando o executivo Edu Dracena acabou contratando ele para cuidar da categoria Sub-20. Agora o Santos está fazendo um bom trabalho com o Sub-20, e agora pretende fazer esse bom trabalho também no time profissional. Por isso, meu amigo, a partir de agora, é novidades em termos de executivo, e lá na frente, somente quem será o novo técnico do Santos. A qualquer momento, pintando informação aqui, você pode ter certeza que eu estarei informando todos vocês, para que vocês possam estar sempre muito bem antenados e informados das novidades do time da Vila. Saudações, Alvinegras! Um forte abraço! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!